Aí ó, o motosão 2008 Será que tem algum problema sério? Agora só o diagnóstico do doutor aí pra ver o que vai dar, né? Olha aí galera, acabou de chegar aqui E aí mano? Acordou com a novidade aí, já é uma bomba pra você resolver Pode afirmar você? Olha aqui ó, você é recém-chegado daqui faz tempo? Não, já tô aqui já tem um tempo, já há seis anos de América Seis anos, tá, mas bem mais velho que eu, bem mais velho que o Geraldo Você acompanha mais aí no The Star? Eu acompanho, cara, foi muito massa, mundo pequeno, cara, mundo pequeno Eu moro aqui nessa rua Ah, eu moro aqui pra cima? Bacana, bacana Eu moro lá em New Hampshire New Hampshire? O que você veio montar pra cá hoje? É porque eu trabalho em Malden Ah, sim, mas tá longe de Malden ainda, velho É, eu tenho que dirigir todo de uma hora pra ir, todo de uma hora pra voltar Sério? E aí tem um rapaz que trabalha comigo que só conserta com eles aqui Eu também só trago aqui, velho Ah? Pode demorar pra resolver, mas só trago aqui também Eu não sei porquê, mas gostei dos meninos aqui Nossa, aqui a comunidade brasileira tá aí grande, né, cara? Aham Ah, ai, ai Bacana Tô de bola Valeu, prazer te conhecer aí Valeu, valeu Você já me conhece, né, mas é a primeira vez E olha aí, galera, ó Tá chegando aqui o homem aí, americano, que tá descendo aí o guincho Você sabe falar da Tripway? Já usou ela, alguma coisa ou não? Sim, eu uso a Tripway Como é, o que você acha da Tripway? Cara, o meu plano é somente, eu acho que é 100 dólares por ano Eu pago acho que 7 dólares por mês, velho É, isso daí mesmo, é porque é dois carros Então são dois carros, 100 dólares por ano Tipo assim, se você trancar o carro com a chave dentro, ele vem, ele traz o chaveiro Se acabar a bateria do carro, tá escudo Até se acabar a gasolina, eles vêm e traz uma gasolina suficiente até você ir pro próximo posto Caramba É muito massa Eu já sabia mais ou menos que era assim, mas obrigado pela sua explicação E outra coisa, eu fiquei sabendo que você pode usar quantas vezes quiser, né? Não tem negócio de limite Não pode usar quantas vezes você quiser E aqui você tá pagando, você pode usar, né? E você sabia também, outra coisa que eu acho que você não sabia Você sabe que você pode pegar qualquer carro? Não precisa ser os dois seu? Ah, é verdade Porque uma vez eu conheci o caso da minha mãe, que trancou a chave dentro Aí ela me ligou pro barco, liguei pra eles e eles mandaram É, porque é tipo assim, um amigo seu, por exemplo E o carro dela não tá incluso no meu plano Pois é, um amigo seu fala assim Ô, como é que você me lembra de novo? Endrigo Endrigo? Endrigo Endrigo, nunca vi esse nome, é a primeira vez Então a pessoa pegou, trancou a chave dentro Olha lá, dois real Olha só o brasileirinho aí, ó É, o cara que tava com ele era... Acabou de chegar Então, aí o cara, por exemplo, tá com o carro lá A chave trancou dentro Aí você fala assim Ô, se você quiser eu vou lá te ajudar Quanto que o cara cobrou? Cobrou tanto Me dá metade que eu mando um cara lá agora pra você É Você manda a AAA lá, de boa, entendeu? É porque eu não sei se pode fazer AAA Quem tem só o IT number Você acha que pode? Pode, não pede nem documento nenhum Não De boa Agora, no caso, né A pessoa que tá com o carro lá Ela não dá nada dela Só dá a placa, né Pra ver que tá ok Que tá legal também Tipo, se fosse transportar, por exemplo Tem que tá legal o carro Não pode ser um carro Acredito que não pode ser um carro sem placa Não sei também como é que funciona É Mas que não tem nada a ver Porque em cima do guincho Que mano é o guincho, né O carro, né O guincho também tá incluso Que eu já chamei guincho também Não, o guincho tá aí, ó E uma coisa que eu tenho medo Eu atribuei? Eu atribuei Por isso que eu tô falando dela Ah, legal E eu queria saber se vem cobrando alguma coisa Depois que se pede, assim Que eu tô com medo de vir lá Não cobra nada Nada, velho Tudo incluso Caramba É, por 7 dólares pra mim É doido, é bom demais, velho Top, top A gente fica impressionado Que as coisas daqui, né, cara Agora eu vou perguntar Um negócio pro mecânico ali E aí, mano Ele te deu a chave? Deu O que você acha aí Da bomba aí? O que que aconteceu? Esse carro tava Pegando 147 mil milha, bicho Tava bonzinho, né Agora Não, esse Rondinho anda Até 250 mil milha Até mais Brincar, eu acho 300 mil milha Ele anda aqui, né Eu falei isso no vídeo anterior Aqui pra galera, né E aí agora É, o que o carro popular O carro Vamos ajudar ele aqui Os carros mais populares aqui É o Honda, né E o Corolla, né É Civic, né Corolla É, Civic O Accord, né O Accord também é muito bom Minha mãe tem um Accord Da hora Qual que é o ano do dela? Não, o dela é um pouquinho antigo Acho que é 2008 Então é igual esse Esse é 2008 Esse é 2008 Eu tenho aquele outro Lá na frente também Que é 2019 2019 Que lá é mais novo Isso aqui é carrinho de quê? De 5 mil dólares? Paguei 5,650 Mas os documentos As coisas Um 6,5 Mais ou menos Saiu tudo O que que você comprou No Brasil com 5,5? Compra nem um Celta Nem um Gol, velho Gol bola E qual carro Que você dirige hoje? O meu carro atualmente É esse daqui É um Cruze É o Chevy Cruze 2015 Só que eu também comprei Um carro da Toyota É o Hav4, né Aí sim Esse carro é valorizado Eu acho que é um dos Ele só perde Para aquela Tacoma De valorização Daí minha esposa Ela trabalha Ela limpa a casa Aí ela usa a Hav4 É 4x4 que você pegou? Ela é Eles chamam de A Wheel Drive Você sabe o que é A Wheel Drive ou não? É tipo uma 4x4 Mas só que direta Então Na verdade O que que acontece? Ela só usa a roda Que está mais firme no solo Por exemplo Tem 3 rodas em cima da neve Está patinando Aí tem uma só No solo Ela puxa aquela E puxa as outras Por isso que é a Wheel Drive Que ela puxa as 4x4 Entendeu? Bacana Aí ó Está dando uma fumacinha também, né? Não vai ligar não, moço O trem aí está Agora esse aqui Só puxa a frente Aí já é A neve Eu estou falando para ele Porque aqui é diferente A gente não coloca água No reservatório Água para o para-brisa É o antifriso, né? É Se colocar ele expande dentro Estoura tudo lá Queira E ainda mais agora Que está começando o frio, né? Você já é acostumado, né? Lá em New Hampshire É quase divisa com Massachusetts Mas quando você sobe Lá para as montanhas Lá, Cônia Eu não fui na Cônia, não Mas uma vez eu marquei Eu tinha uma moto É show de bola Aí sim Aí é legal Show de bola E como é que é a vida Lá em New Hampshire, mano? Dizem que lá eles Dão uma Cara, tem um rapaz Um rapaz que está fazendo vídeo lá Esqueci o nome dele Rodrigo Nascimento O Moreno É isso Ele veio aqui no meu aniversário Ano passado, pô Ah, é? Bacana Nossa, aquele cara Show de bola Ele tem mostrado bastante Principalmente em Inácio A comunidade brasileira Tem crescido bastante E quando eu cheguei em 2016 Só tinha um mercadinho só E um restaurante brasileiro E hoje a gente já tem Dois restaurantes brasileiros Tem açougue brasileiro Tem supermercado brasileiro Tem duas lojinhas de conveniência E todo ano agora A gente faz em setembro A Brazilian Fest, né? Estilo uma Brazilian Day Igual de Nova York, sabe? Está crescendo esse ano A gente teve a sexta edição E a vantagem de New Hampshire Chega aqui Tipo assim, é mais americanizado Os aluguéis são mais baratos, né? Lá você não é obrigado Colocar seguro no carro Você põe se você quiser Mas e se não tiver E acontecer qualquer coisa? A responsabilidade é toda sua O conselho que eu dou para eles É mesmo não sendo obrigado Você põe Porque se você bater no carro Do americano E se você estiver rodando aqui Em Massachusetts Sem seguro, como é que faz? Está bem Está bem da ruim, né? Está bem doido Tipo assim Você não é obrigado Mas serve você Sabe por que, mano? O meu seguro ele cobre Eu acho que 300 mil dólares É completo Se eu bater num poste Não sei o que Derrubar uma ponte Sei lá Derrubar um poste Eu uso a Gaico É seguro completo Para os dois carros Eu pago 250 dólares Para os dois carros Para ter seguro total Eu pago 188 nesses dois Nos dois Você está pagando bem Só que Tem um ProRen Esse carro aqui Não está com seguro total, velho Ah, entendi Eu não sabia Quando eu fui alugar um carro Que eu precisei alugar um carro lá Em outra Alugar um carro Para um amigo meu dirigir, né? Porque aqui você sabe Como é que funciona As coisas Às vezes você tem que Fazer seus negócios E aí eles falaram Rony, esse carro seu ali Não está com seguro total, não Eu achando que os dois Estavam com total Só o acorde mais novo Que está com total Se esse aqui se bater Perdi seis contas É, 245 na verdade Mais em seguro total Nos dois E mais em torno De 100 dólares por ano Vai dar mais ou menos Uma faixa disso Seis dólares por mês Para ter o do AAA Que também é um extra, né? Que é muito Bacana que você tem, ué Não é como as galera Terem isso não, sabia? É Eu mesmo fiquei sabendo Quando eu comprei esse aqui, ó Porque Porque se não A carteira está lá Mas eu tinha o cartão Para mostrar Então, eles dão Um cartãozinho digital, né? Dentro do aplicativo Mas eu não sei porquê Mas eles mandaram em casa Também o cartãozinho físico Para mim não mandaram nada não Até hoje Se mandaram também O povo pega ali as coisas E some tudo Mas é isso aí, mano Obrigado pela sua participação Aí no canal Fui mostrar o negócio aqui do café Foi uma entrevista Vai pro YouTube? Vai pro YouTube Vai pro YouTube E eu vou repostar no Instagram Cheio de bola Aí você vai aparecer lá agora Depois de seis anos O povo vai te ver De onde que você é no Brasil? Eu nasci em São Paulo Na capital Mas foi criado no Paraná Eu percebi que você tem um sotaque Meio Paranaense Meu pai é Paranaense também Se alguém estiver vendo Se for do Paraná Tamo junto Mete o ledo no like aí É isso aí, valeu Tamo junto Holândia Tá certo Deixa eu perguntar pro mecânico agora O que que vai acontecer com esse carro aqui? E aí, mano? O trem tá feio? Olha a dica Olha aí, pessoal Esse é o motorzão do bicho 2.4 Ah, a bateria da AAA, ó Ah, é? A bateria dessa é uns 200 dólares, pô Eu acho que não deve estar incluso, não Deve que eles cobram a parte Não é possível Senão é bom demais, velho Aí, ó Motorzão 2008 Será que tem algum problema sério? Agora só o diagnóstico do doutor aí Pra ver o que que vai dar, né? Que engraçado, né, bicho? Só em ferrugem mesmo, né? Não tem jeito, né? Essa parte aqui, ó Será que isso aí é por causa do sal da neve? Isso é pro sal Isso aqui é o sal Essa ferrugem aqui Cara, esse carro tá todo funcionando Agora Eu sei Pifo É normal, né? É Em mecânico, não tem jeito Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui agora Vou esperar o diagnóstico aqui do mecânico Daqui a pouco eu volto falando com vocês Se você não é inscrito nesse canal Já se inscreve Vou deixar o seu Instagram Pra galera conhecer melhor Lá de New Hampshire Deixar aqui embaixo Vou pedir pra ele Pra poder Vocês terem aí também Beleza? Tamo junto Daqui a pouco eu volto com vocês aí E aí galera Só pra finalizar esse vídeo aqui, pessoal E falar pra vocês Que ainda não tive O diagnóstico do carro Ainda não sei o que aconteceu Eu tô resolvendo outras coisas agora Deixei ele lá no mecânico O mecânico vai falar pra mim Ele me ligou Falando que eu podia deixar lá E tudo mais Que ele ia dar uma olhada hoje pra mim Se for alguma coisa um pouco mais simples Ele vai corrigir hoje Se não for Aí não sei como é que vai ser, né? Mas tudo indica que Tem alguma coisa acontecendo, né? Que ele não tá ligando E aí quem entende é o mecânico Vamos deixar na mão De quem sabe Pra poder corrigir Beleza? Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Segue aí As dicas desse vídeo Porque vale a pena demais Se eu não tivesse isso Hoje eu teria gastado 150 pau Pra poder Mandar um guincho Buscar esse carro lá Pra trazer pro mecânico Essa vem E depois Hoje eu precisei também Esse pneu desse carro furou E eu não quis trocar Entendeu? Porque eu vi que o plano também cobre Quando o pneu fura Então eu Pedi um também Pra poder trocar meu pneu Aproveitei, né? E aí se o pneu faltar ar Se a bateria descarregar E você não conseguir ligar na chave Eles trazem um jump Pra poder Dar uma ligada Pra você no seu carro Até você chegar num lugar Pra poder colocar a bateria nova Então são várias qualidades Esse negócio aí Esse triple A aí Se você poder colocar É 3A Entendeu? A-A-A 3A Triple A Aí você baixa aí Quando você estiver aqui nos Estados Unidos Ou se você já tá aqui Já baixa e faz Porque vale a pena demais E agora eu vou lá no borracheiro Pra poder consertar o pneu Que tá furado Provavelmente, né? Tava mostrando aqui na tela Que tava furado Eu vou levar lá Pra poder lhe corrigir Beleza? Vou ficando por aqui Então se você não é inscrito Se inscreve no canal Antes de sair Pra aproveitar todos os conteúdos Gratuitos que tem aqui Né? Porque eu sempre tô trazendo Muita informação importante Aqui dos Estados Unidos Eu vivo aqui Pra quem não sabe, né? Que tem muita gente chegando nova Todos os dias aqui no canal Eu moro em Massachusetts No estado de Massachusetts, né? Dentro dos Estados Unidos Na cidade das bruxas Na cidade de Salem Entendeu? Que aí pra nós é Salém, né? As bruxas de Salém Inclusive eu tô aqui agora Nesse lugar E é um mês turístico Aqui em Salém Então vai ter muito conteúdo Ainda de Halloween Pra vocês até o final do mês Mês que vem Eu vou fazer uma viagem Muito bacana Então se inscreve Pra você acompanhar tudo Como é que vai ser A mudança de clima As folhas já começaram a amarelar Como vocês viram aí Daqui a pouco vai começar A cair neve Daí eu vou pra outro estado Agora um estado bem mais longe Então se inscreva Pra você não perder Os próximos conteúdos Porque só vai vir conteúdo Assim na top É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui então Um abraço Um beijo no coração Tchau